E aí meus queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, só pra avisar que isso é mais um pedacinho capturado lá da twitch.tv barra o Patife Quando esse vídeo foi pro ar, aí eu passei por um processo, abre aspas, mini cirúrgico, fecha aspas Então eu não sei necessariamente como é que vai estar a frequência de vídeo no canal Mas, assim que tiver tudo 100%, sei que as lives estarão também 100% E quanto que eu preciso de vocês, se você quiser jogar comigo nesse modo zumbi Mano, taca o dedo nesse like que eu gravo mais, você pode ser um dos zumbis e se organizar Porque ó, vai que você é um baita líder zumbi, né? É uma função muito exclusiva do Battlegrounds ainda, só pra parceiros E além disso tem 50x50 no Battlegrounds Mano, muita coisa que dá pra fazer Se você quer participar, fica de olho na twitch.tv barra o Patife Mas eu venho aqui mais uma vez pedir pra que você compartilhe esse vídeo Descendo um pouquinho a tela, você tem aqui no computador ou no celular, acho que até no videogame Como compartilhar nas suas redes sociais, então se você conseguir dar essa força Manda um print pra mim, você compartilhando, pra eu poder te agradecer pessoalmente Tamo junto meus queridos, ó, beijinho, valeu pela força Vocês são pica, é nóis molecada? Valeu Jogou também, tinha esse bug É, no 7.6 eu tinha um servidor, eu tinha a Bind de ficar abrindo o driver da molecada Cala todo mundo, ó Trocar a Bind do... trocar a Bind do TK do maluco, WKill Meu Deus, vou lotear em primeira pessoa É horrível Não, você agacha, o filho da puta dá um beijo no chão, velho Eu peguei... Eu peguei... Porra, essa safe aí, mano Cadê? Agora sim, caralho É, parece que eu tô dando cabeçada no chão pra pegar os bobeiros Parece que tropeça Vai no TAB, vai no TAB que dá pra fazer no TAB ainda Cara, ele tinha uma merda, velho, assim, mano E aí, manos, Rainbow Six com os legs Não, pera, o ground de zumbizinho em primeira pessoa com os legs Caralho Só tava imitando pra Tiff Parece que eu tô andando ajoelhado O moleque aí parece que eu tô me sentindo também no stand É o que, Driss? Eu não gostei dessa piada, não Piada Alguém tá streamando aí? Tá todo mundo Sete lives aqui Eita Até o Cauê tá fazendo lives Sete lives ou mais Deixa eu ver Cauê tá fazendo no Instagram, segue lá Paca, não, já existe o Instagram Cheguei 10 colete 3 aqui, só porque não tem ninguém armado contra mim Nossa, achei uma micro-use, agora eu ganho o jogo Pega a bala de micro-use, tá? Pega uma 1 nessa... É, você tirou o bagulho de um? É, eu vou de um Ô, só a primeira pessoa, deve ser da hora, mano Você tirou o bagulho de um? Mas é modo de zumbi, ô, Frank Não escutei, Driss, desculpa Você tirou o bagulho do luxo no máximo? Munição tá no máximo, armas eu deixei padrão Ó, a dica aí, ó, quem achar umfzinha já enche o rego de munição de 9mm Eu tô de umf, já pega 9mm quem puder aí pra mim Eu não achei nenhuma arma, mano Peguei 9mm Eu achei só o M4 Quando eu pego, parece que eu tô cheirando item no chão, mano Eu vou quietinho no item, show Que isso? Tu não tá fazendo live, Driss? Eu não Cusão Ele tá de mal com a live Ele falou Ele falou Saco cheio com esses idiotas que me assistem Ele falou Quase um saiadinho Tá foda, Silvão Falou Sos idiotas que me assistem aí, que eu saco cheio E quando dá um lagzinho? Você não sabe onde é que você foi? Parar Tomar no cu, mano Meu Deus, mano Caralho, eu não acho nada A hora que eu acho uma arma que eu saio mesmo, eu tô com munição, filho da puta Mano Eu já tava aqui, eu viro as vezes com você, ó Tô parecendo uma criança procurando a mãe no Carrefour Aí Aí Ô Pedro, peguei um quickdraw extendido pra tu Boa, valeu É, eu já tenho, já tô com um Ah, então eu vou guardar aqui Ó, dá, ah, dá pra ir em repolho depois, hein Em repolho Tranquilo, dá pra ir tranquilo em repolho Ei, Silvão, o que que você não vai pegar aí dessa casa? Ó, minha vingada tá aí aqui, moleque Ah, se foder O bom é que agora, o bom é que agora a safe tem muito lugar pra fechar Provavelmente vai fechar numa casa boa que dê pra ficar aí em cima Que vai ter que ser assim, mano Não dá, mano Cara, até pra lutear tá tenso, velho Maminha, vai pra mim Ó, pra lutear eu vou virar pro lado a vez do meu homem Ó, cara, você viu algum carro por aqui? Não Não foda-se Por favor, essa live é gravada O pior é que eu tô ficando um pouco de... Ficando com tombura de jogar desse jeito É mais gravação, não é live Parece GTA em primeira pessoa, mano Nossa, o esquema da cabeça que é por causa do FOV Tô ficando realmente meio tonto jogando essa porra Caralho Ih, imagina de subir a porra da tua aqui girando Não, é hora que começar a cercar zumbi Cês tão vazando mal já? Não, eu tô espirrando Tá bom Eu espirro assim, olha Espirra mal Tá latindo, caralho A gente vai ter que fechar um circulozinho Cada um olha pra outra ponta do círculo Cê deixou o carro, Patife? Deixei Nossa, se dirigir o carro em primeira pessoa também vai ser como? Mano, dá soco Quando dá o soco de esquerda parece que o braço tem dois metros, mano Parece o bracinho do Team Fortress, daquele bonequinho que anda K12, mano Ô, quem achar o revolvinho que a munição é uma .45, pega aí, mano Pô, vou falar uma palavra pra vocês sem maldade Eu tô com todos os acessórios das snipers e eu não tenho a raça Não, eu tenho uma ump sem munição Se você ficará em esperança, cê vai achar Cadê o Pedro? Eu tô traumado Eu tenho nada Eu tenho uma ump Eu tô indo pra Repoia Eu também tô indo já O zumbi xingou o outro lá Joguei essa bomba dele em primeira pessoa, hein, mano Ah tá Eu falei que porra, é só um tiro na cabeça Ele tava escrito um tiro na cabeça de murro Ô, pera aí Pedro, pera aí Pedro Eu não acho nada, velho Eu tô fudido também, velho Eu tô aqui em repórter Mano, se alguém achar a pistolinha da .45 Tem que deixar o loot alto pra gente lutear rápido, velho E já partir pra forrada Pega aí, munição, munição Ah, valeu Ah, valeu Pera aí, pera aí, tô chegando aí Filha da puta A tua carinha é muito engraçada Aí, que isso Ah não, qual foi, Pedro? Oxi, mas como é que eu consegui te atirar dentro do carro? Meu Deus, dois tiros Sempre os dois Como é que eu consegui? Ah, eu sei lá mano, bruxaria Você mirou nele e atirou, né Mas não tem como, gente, dentro do carro você mira pra fora da janela Aí pega esse carro aí que eu vou buscar o pessoal de Uber Vai Filvão Pede pra sua mãe mandar a minha cueca de volta amanhã Eita Lava a roupa Ela coleciona, Silvio A mãe dele lava a roupa nossa aqui em casa e ela trouxe na cesta Mas ó Eu tô te mandando Cacalcinha que sua mãe esqueceu, ó Que eu fui na da puta O jogo é muito legal, velho O Silvão deitou, hein Eu dirigi em primeira pessoa, mó legal, mano É muito legal, hein Tô chegando aí, tô chegando aí Tenta segurar o out e olhar pra trás aí Não vai, não vai Ele trava aí No carro dá, no carro dá Peraí que eu tô descendo aí, pô, dá uma caroninha aí Tô chegando, tô chegando, ó o Uber Bora, Silvão, bora Silvão Peraí, peraí, peraí que eu tô aqui já também Cadê? Cadê? Aqui atrás Vou começar lá pelo outro lado Do Andrezinho, de novo Peraí, peraí carro, peraí, tô aqui ó Cheguei também, calma aí Peraí carro Peraí carro Peraí o Uber Peraí o Uber Peraí o Uber Caralho O Castelho parece aquela Negona do Matrix, mano Olha pra ele Negona do Matrix? Morpheus? Peraí 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 carro Que visão esse canto tão longo Todo mundo ajudou a MP agora E olha uma piroca aqui pro lado Poxa, que delícia, mano Puta, que minhoquinha Peraí, deixa eu pegar minha lupa aqui Filha da puta É porque tá frio, mano Como foi? Ele ainda vai falar Para, por favor E vou falar Não, pega a lupa lá Fica tranquilo, mano Fica tranquilo Fica pra lembrar disso O que o Sterinho tá fazendo ali no canto do mapa? Tô luteando Peraí ali, irmão Puta, só sobrou uma ponte, hein Esses caras vão... Ai, caralho E não pode atropelar, né? Não Ah, não pode atropelar Mas ele tem que sair da frente, né, mano Todinha, a gente já tá sangrando a sua life É, o animal me deu dois tiros dentro do carro Eu ainda não sei como eu dei tiros dentro do carro Mas vamos contar Cadê? Alguém tá de hits Eu tô com uma oito vezes aqui Eu tô de carro Peraí ali, eu tenho todos os acessórios de um sniper Eu tenho uma SKS e uma... Eu tenho uma SKS aqui, ó Eu tô com 1.8x aqui no M4 Fazer o rolo da SKS aí pro Makar? Eu sei onde deu Makar esse monte Se você fizer aquele bem bolado, né? Deixa eu... Deixa eu relaxar Hahahaha Prezo, se ele respeita o seu filha da mãe Hahahaha Me respeita, rapaz Esse é aquele babado Aquele babadão Aquele sabe? Hahahaha 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 Um metro de dois centímetros Um metro de nove centímetros Não que os centímetros a mais... quem não queria? Quero não, nove centímetros é muita coisa Não se faz Hahahaha Nove centímetros se faz Vai Machuca né Pedro? Eeee Aaa Hahahaha 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 O Pedrito tá sofrendo pra aguentar o namorado dele lá e vai aumentar ainda, porra, tá maluco. Pode. Ai, caralho. Porra, eu queria uma M4, eu não acho uma M4. Que que cê quer ou sustaninho? Pênis. Eu caí. Caralho? Caiu do que? De carro. Ah tá, pensei que era da partida, custa um rolo pra voltar aí. Caralho, uma batida que tá parecendo um Robocop já. Faz tanta coisa. Alguém quer fazer um rolo numa sniperzinha? Pode ser esse KS. Eu sim, ele tem uma. Só aceitava minha proposta aí. Alguém tem uma mira aí, mano? Ó, ficar sério. Nossa, é verdade. Eu tô com zero mira, se alguém tiver, eu agradeço pra caralho. Aqui tem mira 4x, nessa casa que eu tô, ó. Eu vou sair daqui. Até eu chegar aí, algum trouxa já foi e pegou. Peguei pra nós, Silvão. Muro, meu irmão. Eu tô brigando com a porta. Dá aquele helper aí, porra. Ele tá na casa que eu tô aí. Ô, Silvão, o que você tem de arma aí pra trocar na sniper? O carregador é estendido ainda, olha só. Que belo negócio, né? Colete nível 2, aqui onde eu tô. Chega aqui, chega aqui onde eu tô, Silvão. Onde você tá? Aqui, ó, eu tô pulando aqui, ó. Êêêê, uuuuh. Aqui, ó. Ei. Tô ficando com essa que gômito. Uhu. Ei. Uhu. Ei. Uhu. Coloca a resolução 720 a 160 FPS. Como é que eu faço isso? Tá aqui. Ah, vai correr de mim agora, desgraça. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro, eu não peguei ela não. Tá aqui, ó. Cris, alguém tem um MP aí? Eu. O... O... É. Eu quem? Eu, Pedro. Cadê tu, Pedro? Ô, Silvão, me dá CM4 aí, Silvão. Pega essa K aí, mané. Que a mão é nê, né? Tô aqui dentro dos containers. Tá. Eu preciso dropar, eu tô com muita munição 99mm aqui. Ô, Pati. Faz uma depois de só carro. Eu não tenho munição de AK não, vai arrombar. Tira tudo do jogo e deixa só carro. Pensei atropelado os malucos. Não, eu tô falando só carro normal mesmo. Não sei se é zumbi, pra tu ver aqui. Tô aviso do piloto. Falei que ia te dar as armas. Falei que ia te dar as armas. Caralho, eu olho pra trás e tem um negão andando pra casa. Nunca mais negocir com você, irmão. Não ganhei nem o boquete, nem a arma. Não se fuder. Bota essa porra pra fora, então. Vai. Silvio. Aqui, ô, ô, Pati. Não, eu já peguei aqui. Ô, Pedro, você precisa da mira, não precisa? Cadê você? Preciso. Mostra muito. Opa. O zumbi aqui comigo. Oxi. Meu nome, meu nome. O que que é na próxima? Interrompado aí. Wesker. É, Wesker. Direto do redentivo, zumbi mesmo. O zumbi tava aqui mesmo. Ó, eu tenho munição de 7.62 sobrando. Eu tô em cima de uma mira quatro vezes. Eu preciso de uma assault rifle, velho. Não tem nenhuma ainda. Mano, aqui onde eu tô tem um monte, ó. Assault barrels. Pode não. Caralho! Você quer o quê? Um AKM, ô, Drizzy? Não, eu quero... M4 ou Scar. Mano, eu lotei uma... M4 ou Scar? Eu lotei uma... M4 ou Scar? Mano, mano. A porra do zumbi careca parece a Vera Verão. Vem aqui, ô, Drizzy. Tem M4 ou Scar? Onde eu tô aqui, ó. Legal, velho. Você tem alguma laser aí ou... Ô, Pedro. Aqui, Pedro. Aqui, Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Eu não tenho nenhuma, mano. Mas se for 4 de reserva, eu preciso de laser. Tem laser, laser. Bom, quem é esse com o nick de Cauêzão? É o Leco que jogava no CNB. Ô, mano, a Vera Verão tá aqui no chão, mano. Matou? Morpheus? Vai começar a fechar o bagulho do negócio. Olha, eu tô com 100 munição de 762. Alguém tá de AK aí? Eu tô de AK, mas eu tô com bala. Ô, quem tiver bala de 5 milímetros aí... Eu não sei. 5 milímetros? Que munição é essa, cara? Caraca. Ô, Drizzy, 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 BK. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu matava ela dela. Eu não pude fingir isso. É que eu tô com... Aqui, aqui, atrás de você. Atrás de você, burro. Tô com o Stilling aqui, porra. Eu peguei. Tá com o Stilling aí, Fê? Tô com o Stilling. Foi. Vamos lá? Pegou? Vambora, vambora, vambora. Munição e o 8x? É. Vamos, gás! Ó, dos dois do Beto aqui. Vambora? Ó, o gás! Peraí, 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 peraí. Merda, porque não dá pra olhar pra trás. Eu só tô com mira longa. Vamo aí, vamo aí. Mano, não vamo de carro não, vamo. A gente tem a sem carro? Vamo sem carro. Vamo até a ponte, só até lá. Não, vamo aí. É, até a ponte não vai ter zumbi mesmo. Vamo de carro até a ponte. Então, vamo. Vai, até a ponte. Alguém tem mira curta aí? Quer vender? Fazer um rolo? Vai, peraí. Não negocia com o Silvão não. Eu negocia e me dei mal. Vai, peraí, pode ir. O carro agarrou aqui! Você tá dirigindo o Silvão? Fugaram a porra da minha roda, cuzão! Me volta aqui! Volta aqui! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Não, na moral, eu tô sozinho aqui. A Fusage vai ficar sem roda, mano. Alguém me busca! Ficou eu e o Silvão. Essa porra aí tá sem roda, Silvio! Os caras falaram que não ia usar carro. Não, é só outra ponte, é só outra ponte. Tá sem roda, Silvão. Mas anda, demora um pouco pra pegar em bala. Vou empurrar essa porra aí daí. Não, não vou pegar essa porra não. Rapidinho pega em bala, coisa dos 15, 20 minutos. Aqui, ô Silvão, Silvão. Vai, tô empurrando, Silvão. Tem um M24 aqui, cara. Olha pra trás aí, tô empurrando, tô empurrando. Tá indo, tá indo. Tá aumentando a veloura, tá indo, tá indo. Silvão, Silvão, Silvão. Aqui onde a gente tá tem um drop com uma M24. Ô Silvão, tô aguentando não, mano. Tá inclinado demais o morro aí, mano. Tá, tá. Tá brincando. Cara, é verdade a subida aqui. Desculpa, tadinho. Ficou eu empurrar, o carro não ia subir. É muito maneiro dirigir, velho. Mas ele tá de passageiro. Alguém tem bala de 5,56 aí? Alguém tem bala de 75 quilos aí? Alguém tem energético ou analgésicos cobrando? Alguém tem bala, velho. Meu Deus, diado, espera a gente aí, mano. Deixaram eu e o Silvão aqui atrás, mano. Hã? Tem energético ou analgésicos cobrando aí? Não. Eu tô sem nenhum. Tem aí, Cauê? Tem não, velho. Agora vai ser uma putaria do outro lado dessa ponte, velho. Tem que ser energético ou analgésicos? Caralho. Pô, vocês estão tudo favelados. Gente, socorro. Eu buguei. Socorro. Teve, você tem energético ou analgésicos aí? Me salva, me salva. É sério. É sério, é sério. Vem alguém me salvar. Primeiro responde. Eu não tenho, mas me salva, pelo amor de Deus. Porra, mas eu te salvar como, querido? Eu tô no meio da parede mesmo? Você tá dando a parede. Tem que levar um carro. Leva um carro ou uma moto que o ativo consegue entrar, pô. Mas não tem como entrar com carro e moto aqui, não. Moto tem. Será que você me deitar e eu destravo? É, atira nele. Cuidado com essa aí, pode não dar a mão, não. É, atira nele. Aí, aí, falei que podia não dar a mão. Me levanta, me levanta. Diz-se o cara que quer ver o mundo. Não, pô. É só levantar ele depois. Vai, eu e o Carlson estamos aqui na putaria já. Já tem um zumbi, ó. No ponto de ônibus. Puta merda, mano. O que você vai fazer aí, tá? Nada, mano. Vindo tchau, ué. Tem que achar uma moto, velho. Vem aqui, vem aqui na saída. Alguém vem aqui. Ó, eu acho que talvez eu consiga entrar aqui, ó. Sim, obrigado. Tá preso ainda? Tô, tô preso. Puta que merda, mano. Aqui não dá, não? Deixa eu ver. Para o carro aqui, bem pertinho de mim. Bem pertinho de mim. Tá pelo ladinho. Ah, entrei, entrei, entrei. Falei que dava, porra. Boa, caralho, boa, 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 boa. Porra, cara. Fala que eu tive que gastar muito difícil. Poxa, tem gente nos negativos ao redor aí. Cês vão ver que se fudeu mais ou menos. Tadinho, bugs e exploits. Espera, ô, Cauê e Pedro. Não vai sozinho, não, mano. É, cês vão morrer, cês vão morrer. Pessoal, afasta um pouco do Cauê. É, cês vão morrer. Vou ficar de olho no Cauê que a gente tem uma forma aí de traidor aí, mano. Ele vai tomar uma mordida e vai falar, ai, acho que não vai dar. Pá, mas... Porra, Cauê, tu matou o Drizzo? Cara, eu tô do outro lado do boot já, véi. A gente aqui. Já sou. O Drizzo todo empolgado, full loot. Porra, eu lá, caralho. Vou matar zumbi pra porra. Ai, caralho. Vou pegar um swipe, pegou 8x. Vou finalmente terminar o partido com mais 3 kills. Já sou. Dos negativos aqui do lado, Cauê. Aham. Ó, ele tá lá no ponte de gasolina. O ponte de gasolina tá lotado, mano. Pô, mas cês tão ensinando aí pra andar da ponte? Aham. Na ponte, porra. Um veio correndo pra cima da gente. Aham, então tá bom. Passou a ponte, filho. Vale tudo. Tem que passar a ponte, porra. Porra, é por isso que eu falei. Não, não, não. Só se o Lucas chegou, não sei se o Lucas... Sabe o que é mais engraçado? É ver a gente pegando o cover dos zumbis... Sendo que eles não tem arma. Ó, vou falar pra vocês. Tá vendo essa bagulha laranja aqui na frente? Tá lotado, esse ponte de gasolina tá lotado. É, tem rapazes alegres ali. Nossa, quase que eu caí aqui, caralho. O que vocês fizeram isso? Eles morderam a roda pra estourar os pneus? Eles conseguem bater na roda, eles conseguem destruir porta e pneu. Caralho. Eles morderam a roda. Cuidado, Goenato. A tua esquerda tá lotado. Atrás, ó. Atrás, atrás. Atrás. Caralho. No meio do mato, filho. Levanta e vem ele. Eu vou andar no asfalto. Não vou ficar na grama não. Mano, eu tenho 12 granadas, velho. Eu tenho 12 granadas. Esse posto tá louco, cara. Nem o Pedro foi lutear o zumbi. É, o Pedro é zelotinho, né? Não, mano. Não sei como resistir, né? Só um passo, só um passo, só um passo. É, foda-se. Vai, ignora. Vem, 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 vem. Caralho, velho. Ó, vixou aqui, vixou aqui. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Que agonia não dá pra olhar pra trás, irmão. Que aflixão. Tem que dar 10 viradas pra olhar pra trás. Dá um 360, porra. Olha o céu. Ó, eles vão sair da graminha branca. Essa casa não, eu tô esquerda aí pra Tiff. Tem uma maneira grande. Vamos ficar pra estrada aí que tem a melhor, mano. Também acho melhor ficar na estrada, hein. O grama é da merda aí. Ele quer ir pegar uma casa e... Ficar não? Por enquanto? Dá pra dominar essa cidadezinha aqui, ó. Cidadezinha tá maneira. Ó os caras ali. Olha, Silvão. Sai nem da borracharia aí, ó. Sai fora. Vou mandar todo mundo junto aí. Quem tá no meio vai olhando as bordas. Vem cá, Andreas. Vai no meio que eu vou olhando as suas bordas. Vem. Vai, vai no meio. Tadinho, você tem alguma munição de... Mano, você tá indo pelo menos nas casas aí, você é maluco. Vai ser zumbi de todas as casas aí. Me troca em munição de AK, que eu não tenho AK. Ah, você quer o quê? Você quer AK? Ô, vocês têm de 5 milímetros? Não. Aqui, ó. Porra, eu não tenho... 5 milímetros. 5 milímetros. Você tá falando errado? Eu não sei se tá falando errado. Peraí, peraí. 5,56. 5,56. Cê só me zoa e não me... Peraí. Peraí. Ele não me deu amor. Ele não me deu amor. Ele só me zoa e não me deu em 5 milímetros. Eu quero a 5,56. Agora aprendi isso. Vou me sendo... 5,56 e a outra de AK é a 7,62. Olha lá, no NW. Muita gente no NW. E o que eu faço na mãe do Drizzy é 69. 69. Nossa, tem muito, velho. Tem um zumbi lá, velho. Ó, tem 7 aqui. Tem 7 aqui. Tem 7 aqui. Caralho, tá lá ganhando 30 FPS quando eu olho pra lá, mano. Vai em cima da casa ali, todo mundo. Mano, vai sair cara desse matinho. Vai da merda. Os caras tá tudo deitados nessas gramas aí, com certeza. Mano, 3 frames, por favor. Caralho, o meu tá por aí também. Tá por aqui, ó. Tá por aqui. Tá por aqui. O Júlio Moura do Nostalgia. Meu Deus do céu. O cara tá misturado. Os 8 novos. Eles tão do meu lado, velho. Ó, ó, ó. É, eu vi alguém no VoIP. Tem que ir bem perto. Bem perto da gente. É, ele falou que tá do meu lado, mano. É. Cadê tu, zumbi de merda? Era dentro, era dentro. Era dentro, era dentro da casinha. Ah, filha da puta. É, eu vi. 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 O Castelho, o Castelho. O Castelho tá morrendo. Eu fiquei pra trás, eu fiquei pra trás, mano. Fiquei atindo. Esqueci. Porra, velho. Me viro correndo, velho. Eu vou até que eu olhei por cima do muro e vi que ele deu. Opa, que bala. Também depois de 50. Lembrei, faz um ciclo zip pra gente curar, pra gente curar. Ó, na casa, ó, na casa. O cara faz irritar o satanic pra se curar, faz o ciclo zip. Nossa, os cara é tudo agachado, velho. Vamos descer a drop aí. Vamos, 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 vamos. Nossa, tivesse a Rambo na drop aí, puta que pariu. Moleque, o que vai sair desse mineral aqui? Ó, um pega o airdrop e o outro ajuda, mano. Tá vendo no mineral aí? Vai ter vagabundo deitado aqui, certeza. Nossa, que merda, mano. Nossa, olha esse airdrop onde caiu, mano. Vai, 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 vai. Deixa eu dar cover. Joga a granada, joga a granada. Pedro, Castelho. Vem, vem, vem. Vai, Silvão. Vai, Silvão. Já botei no modo automático. Tem na árvore em NW, hein. Vai, Silvão. Tá clear, tá clear. Tá clear, tá clear. Vai, 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 vai. É meu 24. Mentira, sério? Mas é sniper ou arrombou? É sniper, eu vou pegar. Ah, mas já tinha. Já tinha uma lá atrás, eu falei pra você pôr. Vou pegar, só pro pegar mesmo. Hmm, pega aqui. Pega aqui no meu pau por pegar. Vamos pro meio da safe lá, mano. Olha, eles estão tudo com NW, mano. Geral. Tá todo mundo deitado. Eles estão tudo deitados, velho. Eles estão muito deitados no meio da grama aqui, mano. Tá dando uma volta na gente também, hein. Vamo pra safe. Roda safe aí. Roda safe aí. Vamo rodando pela esquerda. Tem cara nesse mato aí. Tem cara nesse mato aí, querido. Casa. Na casa de 330. Tem cara na casa. É, eles correram tudo pra lá, velho. Tudo pra aquela casa. Nossa, a casa tá bom, né? Nossa, que bala, velho. Meu Deus. Caralho, precisa de munição, mano. Acabou a munição. Tem cara ali. Ninguém tem esse... 5,6? 5 milímetros. 5 milímetros. 5 milímetros. Derrubiu nas costas. Bora, Cauê. Bora, Cauê. Peraí, mano. Tem muito deitado no meio do mato, velho. Tem muito deitado no meio do mato, mano. Peraí que não dá pra enxergar esses capetas, né, mano? É só andar junto, só andar junto, baby, hein. Calma, galera. Eu tô vivo ainda. Eu tô vivo ainda. Tem aí onde você foi, Drizzy? Nossa, é um ETzinho aqui, ó. Tá tudo fechado aqui. Peraí, olha o gajo. Já tá pequeno aí. É um milharal. Isso vai dar uma merda. Vamos sair daqui. A gente precisa de um high ground, cara. A gente precisa de um high ground. Ô, 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 ô. Quem tem um monte de granada? Drizzy, Drizzy? Eu, eu, eu. Vamos fazer o seguinte. Chega perto da shelter ali. Eu quebro a porta e você joga granada lá dentro. Vai. Toma aí, toma aí, toma aí. Como é que faz pra selecionar as granadas aqui? Joga granada, joga granada. Mas por que que vai jogar granada lá dentro? Porque vai ter nego lá dentro, com certeza. Não, se quebrar a porta ele não entra, filho. Ah, não tem. Mas eles conseguem quebrar a porta. Pois é, e depois pra fechar? A porta tava fechada. Como é que ele ia tá lá dentro se ele consegue quebrar a porta? Ele é carpinteiro? Quebra a shelter ali, ó. Quebra a shelter. Tem um cara atrás dela. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Ah, eu morri. É, o Pedro é muito solo player. Olha onde o doente tá. É, muito solo player. Quebra a shelter. Quebra a shelter. Tem um cara atrás dela. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tem um cara aqui em cima. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tem um monte, tem um monte. Tem muita gente aqui em mim. NW, NW. Nem vem, nem vem. Aí, Gilmão. Meu Deus. Galera, galera. Em NW tem bastante aqui, hein. NW acertou um tiro aqui, mano. Mano, uê, uê, uê. Onde o Pedro tá tem um monte. Os caras tão dentro da casa ali em NW. Os caras voltaram pra comer o Pedro, velho. Eu matei o Pedro. Na shelter em 300, né? Atrás da shelter em 300. Mano, nós tá muito, nós tá muito exposto. Eu tenho 40 balas, velho. E tem 200 nego viu, hein. Caralho, velho. Caralho, velho. A casa. Não era bom a gente ficar mais pro meio da estrada, não? Porque é melhor de jogo. A gente tem que arrumar uma casa, velho. A gente tá pro aberto, fodeu. Se tiver todo mundo junto. Ó, tá tudo aqui, mano. Joga uma granada aqui. Mas tá tudo na casa. Tá tudo na casa aí, ó. Cuidado. Vou jogar a granada. Vou jogar a granada. Ah, tá tudo aqui em cima. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Que eu joguei a granada na casa. Tá tudo em cima. Desgraçado. Por que eu morri aqui, ó? Puxa. Aqui no meio, velho. Tá pegando aqui no... Zumbi nas costas. Tá pegando o fogo, velho. Tá pegando o fogo, velho. Tô tomando, tô tomando, não, não me ajuda, não me ajuda. Salvei, 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 salvei. Pronto, pronto, salvei. Morri não, morri não. Aqui, aqui, aqui! Tem que ter um monte, tem um monte, velho. Caralho! Ai, o cara aqui! Pegou. Também 3. Ai, Kastanha. Tô frente Kastanha. Oi, oi. Meu Deus do céu Até de você, Cauê Mano, os caras são boas, eles ficam vindo 1 em 1 Agora vai vir tudo hein Podem se reviver Fudeu, fudeu Fudeu, 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 fudeu Direita, Cauê, direita, Cauê Cara, caiu Caralho Jesus, Jesus, a gente pisou pro safe Vamo pra safe, vamo pra safe Acabou a minha munição Lutei aos zumbis aí mano Juta geral, juta geral Não finaliza os caras não, deixa eles aí que agora não Pra que o silvão Boa, boa, boa E o cara te pula e dá um soco na tua cabeça, tu perde o capacete? Pega, toma dano Cuidado Tris, cuidado Tris Joguei uma granada aí, joguei uma granada aí Nas costas, nas costas, nas costas Vindo nas costas aqui ó Eu vou gastar suas granadas Boa, boa, boa Eu nem vi mano A espalha dos caras AEEEEEEEEEE Meu Deus meu Deus, você olha minha vida Cara, eu acho que tem gente que nem esse negativo aqui que eu tô indo mano Ai, ai, ai Tem um zumbi gemelo do meu lado aqui Tá na vó, gênera vó Ele tá fazendo Ai, ai, ai Dentro da casa, dentro da casa Dentro da casa é um, saiu da casa agora Boa Oi tu viva, oi tu viva Só tem um vivo, só tem um vivo, pega na porrada, pega na porrada Vai, pega na panela, mata na panela Eu tô no pé de cabra, Half-Life Cadê, 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 não, pega na porrada, compõe o cheiro aí Ai, caralho Ai, filho da puta Pega a granada aí, demônio, caralho Olha, 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 atrás do caminhão, atrás do caminhão Não mata, não mata, não mata, não mata Não mata, velho Ai, viu, vem, 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 vem Aqui, atrás do caminhão Queijo bom, queijo bom É mais do caminhão Ai, ai, tomou, tomou, tomou Caralho, muito bom